Eu tenho um dedo que eu vou cantar. Fala aí, galera. Então quer dizer que eu tô conhecendo o incrível Gabriel Gamer? Não? Como assim, Gabriel Gamer? Ele é um dos maiores jogadores gamer do mundo. Os fãs dele sempre pedem pra ele dar mais atenção pro game e não pra ser artista. Pois é, cara, mas eu quero ser os dois. Jogador gamer profissional e um artista da Rocksteam. É, tem uma missão difícil pela frente. É, Gabriel, o dia só tem 24 horas, mas eu admiro muito sua força de vontade. Pode começar. Vem me ver jogar, entra na live e me vê ganhar. Não é que eu queira me gabar, mas você não pode imaginar. Vem me ver jogar, entra na live e me vê ganhar. Não é que eu queira me gabar, mas você não pode imaginar. Você se engana, se acha que é fácil. É muito tempo de dedicação. Tem muita gente que até chega perto, mas não consegue minha posição. Não importa, ninguém me segura, pode esquecer que eu sou o melhor. Não importa, ninguém me segura, então desiste que eu sou o melhor. A comunidade gamer tem orgulho de você, juro. Sem...